Vem Espírito, vem Espírito, vem habitar esse lugar, toquem cada um que sempre está. Enfoca mais uma vez, chama. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem habita esse lugar, vem habita esse lugar, toquem cada um que se entregar. Vem habita esse lugar, toquem cada um que se entregar. Já entrando na presença do Senhor Jesus. Jesus, quero saudar cada um de vocês que estão aí conosco, rezando, você vai rezar em outro horário. Seja bem-vindos, bem-vinda. Que o Espírito Santo de Deus, através desse texto da libertação que vamos rezar, que rezamos todas as manhãs, aqui nove horas da manhã, possa te curar, possa te libertar. Entenda que tudo é pela sua fé. Então vamos entrar na presença do Senhor Jesus, como fazemos toda manhã, e agradecer ao Senhor pelo dom da vida, invocar ele mais uma vez para estar conosco aqui nesse texto. Seja bem-vinda, Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por tudo, pelo dom da vida, por estar aqui mais uma manhã, rezando juntos, esse texto da libertação. Vem, Senhor Jesus, vem pura, vem salvar, vem libertar, vem libertar o teu povo, pela intercessão da bem-aventurada a sempre, Virgem Maria. Que nossas orações sejam agradáveis ao teu coração, Senhor Jesus. Que o Senhor possa receber o nosso cramô nessa manhã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito seus vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Invocamos o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria. Nossa Senhora, passai na frente. E hoje nós vamos meditar o Evangelho do dia que está lá em Marcos, capítulo 6, versículo 34 ao 44. O Evangelho do dia. Quero saudar vocês que estão aí conosco. Maria da Luz, Maria Patrícia, Dalva, Elma Cristiana e com certeza se Dalva a gente está nos ouvindo, Nazaré também está conosco. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos ler, né? Já vamos iniciar, porque eu entrei um pouquinho atrasada, porque eu estou com o trabalho aqui. Seja bem-vinda Aline e Isabel. E aí por isso que eu entrei um pouco atrasada, mas vamos lá, né? Dá para aconselhar tudo. Vamos ler a palavra. Quando saiu da barca, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão. Porque eles estavam como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar muitas coisas para eles. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram. Esse lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados, vizinhos, comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu. Vocês é que tem que lhe dar de comer. Os discípulos perguntaram. Devemos gastar meio ano de salário e comprar pão para dar-lhe de comer? Jesus perguntou. Quantos pães vocês têm? Vão ver. Eles foram e responderam. Cinco pães e dois peixes, Senhor. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos e todos se sentaram. Formando grupos de cem e de cinquenta pessoas. Depois Jesus pegou os cinco pães e os dois peixes. Ergueu os olhos para o céu. Pronunciou a bênção. Partiu os pães e iam dando aos seus discípulos, para que os distribuísse. Dividiu entre todos também os dois peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram doze cestos cheios de pedaço de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de cinco mil homens. Palavra para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo por essa palavra que nos alimenta espiritualmente. que nos liberta, que nos cura e que nos salva. É isso que a palavra de Deus faz na nossa vida. A palavra de Deus, Ele faz isso com a nossa vida. Ele vem para nos curar, vem para nos libertar e nos salvar. Curar não só do físico, mas principalmente do espiritual. É o que mais Deus quer fazer com a nossa vida. E nós vimos aqui no Evangelho do dia, que o Senhor percebeu aquela multidão que estava como que fossem umas ovelhas sem pastor, meio que perdidas. E Deus olhou para aquele povo e começou a ensinar. A palavra vai dizer que Ele teve compaixão, ou seja, teve misericórdia. O que a palavra quer nos dizer para mim e para você nessa manhã? Deus tem misericórdia de nós. Deus tem compaixão de nós. Mesmo muitas coisas que nós não compreendemos, mas o Senhor sabe. Veja que essa multidão, eles também estavam aqui meio perdidos, como nós estamos hoje. Mas o Senhor tem compaixão, começou a ensinar. Começou a falar do reino do Seu Pai. E aí já se fazia tarde a multidão que, nesse Evangelho vai dizer que eram 5 mil homens, mas eu não estou enganada se foi em João, não sei se é o Evangelista João ou é Mateus, que fala que, além dos 5 mil homens, além desses 5 mil homens, tinham crianças e tinham mulheres, ou seja, era muito mais do que 5 mil pessoas. E imagina, 100 pessoas no nosso grupo de oração, já é uma quantidade boa. Porque existe grupo de oração que tem 10, 20 pessoas, 15 pessoas. Eu fico colocando assim, uma... É olhando para o grupo de oração, uma santa missa que hoje em dia é... Um banco só leva 3 pessoas sentadas, um banco da minha paróquia, por exemplo, que cabe 6 pessoas quando não tinha pandemia. E agora só é 3 pessoas. Mas quando a igreja está lotada, mesmo sendo 3 pessoas em cada banco, é muita gente. Imagina 5 mil homens, sem contar as mulheres e crianças, e Jesus tendo compaixão de todos eles. E a palavra vai dizer que quando Jesus saiu da barca, viu uma grande multidão e teve compaixão delas. Porque eles estavam como ovelhas sem pasto. Então começou a ensinar muitas coisas para eles. Deixa eu ligar aqui. Deus tem compaixão de cada um de nós. E aí, os discípulos, vendo que já era tarde, começou a dizer ao Senhor Jesus, despedem o povo para eles irem comprar alguma coisa para comer no povoado, nas cidades vizinhas. E Jesus disse, não, vocês é quem vão dar de comer. Mas Senhor, nós precisamos de muitos salários, de muitos anos, de muitos salários para alimentar essa multidão de gente. nós temos dois peixes e cinco pães. E o Senhor Jesus traga para aqui. O Senhor rendeu graças a Deus. e aí se encheu vários cestos de peixes e pães. Foram distribuídos e a palavra vai dizer que sobraram muito mais. Esse é quando o nosso coração está cheio de gratidão. Quando o nosso coração é cheio de amor de Deus. Tudo que nós fazemos é multiplicado. Eu costumo dizer isso com os meus CDs. O primeiro CD da promessa, né? Faz, vai fazer 11 anos que eu gravei o primeiro CD. Todavia eu lembro dessa passagem, essa bíblia. Eu mandei fazer mil cópias porque era a promessa. Eu vendi as mil cópias. Depois a gente fez um CD, um show ao vivo em agradecimento. E desse show ao vivo a gente fez um CD ao vivo. Que a maioria das pessoas conhece esse CD ao vivo. Que ele quem eu comecei a vender quando eu entendi a minha missão. O primeiro que eu vendi era apenas uma promessa. Eu não sabia que o Senhor queria que eu me tornasse uma missionária através da canção. Mas o segundo que na verdade é o primeiro que são as músicas do primeiro CD. Quando eu entendi a minha missão eu mandei fazer algumas cópias. E fiz. Eu distribuí muito. Eu já distribuí muito. Eu já dei muitos CDs. Já vendi muito, muito. E quanto mais eu vendo, quanto mais eu dou, dou, dou. Mas parece que assim não acaba. É como se fosse um seixo. E parece que quanto mais eu tiro, mais aparece. E toda vez eu me questiono. Eu não vou mentir. Eu digo, Senhor Jesus, esse CD não vai acabar nunca. porque é a graça de Deus na vida das pessoas. É isso que eu enxergo. Porque não só vendi muito, mas como eu já dei muito. Uma vez eu fui para o hospital, eu levei 300, eu distribuí para todo mundo. 300. só para lá. Imagina. Em 11 anos, quantos anos eu já vendi, distribuí. Quanto mais eu tiro, mais multiplica o primeiro CD. Que é o CD da promessa, o CD da graça. E eu digo que é a graça de Deus. Porque Ele, acredito que se vai chegar o dia de eu partir, e Ele ainda vai continuar. Eu não sei se Deus vai destinar alguém da minha família para continuar ou vendendo ou dando. Não jogar fora. Porque eu não tenho pena de dar. Quando eu vejo que eu dou, quanto mais eu dou, mais aparece. E é as graças de Deus que o multiplica. E eu tenho certeza que quando você não está preparado para receber uma visita, e você tem feito aquele almoçozinho, porque você está fazendo, lavando roupa, fazendo outra coisa, e você fez um almoço assim, bem simples, que era só para você e sua família, um arrozinho, um feijão. E de repente aparece uma visita que você não esperava e você não quer dispensar essas pessoas sem comer. E você diz, não, vamos almoçar conosco. Você insiste, não, mas vamos almoçar conosco. E era aquele pouquinho que você tinha preparado só para você e sua família. Era contado mesmo. Mas quando você dá com o coração, acontece o que aconteceu aqui no nosso evangelho. A pessoa enche o prato da visita, mesmo que não vá nem, a gente não vá nem comer, você enche o prato da visita. Depois de vir para a sua família, depois de vir para você. E você olha, todos ficam satisfeitos. E se brincar, dá uma girada ali na panela, você ainda encontra alguns caroços de arroz e de feijão. Porque a graça de Deus é isso. O que o Senhor quer nos falar nesse evangelho? Que nós tenhamos um coração grande, misericordioso, cheio de compaixão. E que nós possamos aprender com o Espírito Santo de Deus. Com Jesus, que vem nos ensinar. Que sejamos generosos. Sim, Senhor Jesus, eu quero aprender cada vez mais contigo. Tenho um coração generoso. Para que também a generosidade do Senhor possa entrar na minha vida, na minha casa. Porque é dando que se recebe. É assim o canto de oração que São Francisco de Assis fez ao Senhor Jesus. Então, vamos rezar o texto da libertação. Confiando na compaixão do Senhor Jesus. Que nada nos faltará, mas nada nos faltará. Porque nada falta mesmo aquele que confia o Senhor. Mas o que o Senhor quer nos ensinar no dia de hoje? Que sejamos generosos, que temos um coração aberto para doar, doar tudo que nós temos. Porque quanto mais a gente doa, mais nós recebemos. E a multiplicação dos pães que alimentaram cinco mil homens, fora crianças e mulheres. Ainda sobraram. É isso que o Senhor quer nos ensinar. Quanto mais você doa, mais você recebe. Porque a graça vem dele. E quem reconhece que a graça vem dele é cheio de bênção. e eu sou testemunha nisso. Eu contei apenas um testemunho do CD, mas várias outras coisas e eu quero aprender mais com Jesus. Muito mais. Muito mais. Vamos rezar o texto da libertação.